Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim falar para vocês aqui de duas plantas que estão encantando o meu coração hoje. Gente, hoje eu vim mostrar para vocês essa planta aqui, olha, que é a Estapélia Lendertise. Olha só. Vou mostrar para vocês agora a grossura da outra para vocês verem a diferença, antes de eu começar a falar, tá bom? Olha, essa aqui é a Estapélia Irsuta, conheço essa como a Irsuta, mas também já ouvi falar o nome de Grande Flora, mas eu conheci como a Irsuta. Olha bem a grossura da haste dela, tá vendo? Tá vendo? Também é conhecido como Cacto Estrela, nomes populares, né? Olha só. Tenho essa daqui que é a Estapélia Gigantea, que é aquela amarela grandona. Ela já deu flor, já caiu, tá vendo? Então olha só a haste. Parecida, né? Só um pouco menor eu achei, mas eu achei a grossura dela parecida. Então essa aqui é da amarela, que é a Gigantea. Essa daqui é da roxa e... Essa daqui é a Lendertise. Tá vendo como ela é mais fina? Então. E hoje eu quis vir mostrar para você porque eu estou encantada. Olha isso, gente. Olha isso. Olha o tanto. Ela já tinha me dado flores. Eu já tinha gravado outro vídeo com uma flor aqui, olha. E essas outras ainda por abrir, mas eu não aguentei. Gente, eu tive que refazer porque ela abriu todas hoje. Todas. Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui dentro. Olha. Ela tem uma texturinha aqui, olha, grossinha. Ela é bem parecida assim na textura com a Tavaresia. E aqui é bem liso. Ela é bem grande, olha. Fica essa assim. Olha essa aqui como está maior ainda. Olha. Olha só, gente. Que lindeza. Ela é da família das fedorentas. Normalmente, gente, ela fede mais no meio do dia. Quando o sol esquenta. É onde ela exala, né? O fedorzinho dela para chamar os polinizadores. Tá vendo? Eu acho que dá para ver um pouquinho, ó. Não está me ajudando a focar. Deixa eu mudar para ver se foca. Vendo o grossinho lá dentro? E ela é bem lisinha aqui. Essa daqui veio a maior, olha. Essa aqui eu acho que já está indo, ó. Está perdendo o brilho. Olha como essa aqui ainda está brilhosa. Está vendo? Então, normalmente, ela fede mais. Depois do meio dia, depois do almoço. Olha essa. Bem abertona. Está vendo? Então, para você que não conhece, eu vou estar deixando o nome dela aqui na tela. Está pele a Lendertise. O cultivo dela. Ela fica aqui na mesa dos cactos, né? Ela fica, na verdade, na mesinha lá embaixo, olha. Ela está embaixo da cobertura. Não está só o pleno. Então, tá bom? Então, esse é o meu cultivo com ela aqui. Não está só o pleno. A rega é quando eu rego, quando o substrato está seco. E ela me presenteou com um monte de flores, porque as outras já fecharam e caíram. Está vendo? Essa daqui que está menos brilhosa é porque ela já está indo mesmo. Olha a diferença das que abriram depois. Está vendo? Então, isso daqui era o que eu queria mostrar para vocês hoje, porque isso daqui, para mim, gente, eu vejo como presente. Isso, para mim, é muito gratificante, sabe? Você cultivar a planta e esperar, porque eu comprei ela sem floração. Comprei ela, era somente dois galhinhos. Eu acho que eu tenho vídeo no canal porque eu mostro tudo o que eu compro, né? O que eu ganho ou o que eu faço troquinha. Então, era dois galhinhos só ou um, se eu não estou enganada. E eu mostrei para vocês. E olha o que ela virou. Está vendo? E olha, eu dou uma dica para vocês de cultivar esse tipo de planta em cuias, que você possa pendurar. Eu coloquei ela em uma cuia, mas essa cuia não dá para pendurar. Então, eu dou uma dica para vocês, para vocês colocá-las em cuias que vocês possam deixar pendentes. Porque, olha, ela só dá flores nessas hastes que estão para fora. Nas hastes novas que estão pendentes, está vendo? E olha as flores como ficam penduradas. Então, ela como cuia ia ficar bem bonito você olhar para as flores, os sinos pendurados, né? Então, quero mostrar para vocês também outra flor. Eu já deixei o nome passando aí para vocês, tá? Caso vocês queiram anotar. E olha essa lindona aqui que me presenteou hoje. Vê se eu aguento, gente. Olha que presente de Deus. Maravilhoso. Essa daqui é um nome popular tapete persa. Isso daqui foi um presente que eu ganhei da Beth o ano passado ou o ano retrasado. Não estou lembrando. Mas já tem um tempinho. Era uma hastezinha assim, olha. No vídeo que eu mostro algumas latinhas que eu plantei. Eu tinha posto ela numa latinha. Aí eu tirei e ponhei no vaso. Olha. O nome científico. Edith Colea Grandes. Não reparem no que eu disse, não, tá, gente? É melhor vocês escreverem porque a pronúncia é triste. Então, esse é o nome científico. Olha só. É mais uma que eu vou ponhar numa cuia. Olha só. Porque ela enche e ela vai dar flores em tudo isso daqui. E olha, está vindo outra aqui. Olha só. Tem outra aqui embaixo que ainda vai se abrir. Está vendo? E hoje ela me presenteou. Eu achava que ia demorar muito ainda. Mas ela me presenteou com essa flor maravilhosa. e realmente, gente, ela parece um tapete. Os desenhos que ela forma é muito parecido com um tapete. Gente, é maravilhosa. Maravilhosa. E eu fotografei ela começando a abrir os estágios, né? Abrindo já o botão na metade. Mais um pouquinho. Põe ele lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, te convido a me seguir lá, tá bom? Que eu sempre posto fotos lá antes de vir pra cá. Porque normalmente aqui é só os vídeos, né? Mas a gente posta sempre primeiro lá. Então, me segue lá. Eu te convido. Vou deixar passando aqui também, ó, no Instagram. E hoje eu vim mostrar pra vocês essas duas lindonas que estão me presenteando com essas flores maravilhosas que pra mim são presentes realmente. A criação de Deus é maravilhosa. Eu admiro demais, gente. Demais. Então, meus queridos. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado aí. Se você não conhecia a flor desta pele, Glendertise. Espero que você tenha gostado. Você que ainda não conhecia a flor tapete persa aqui dessa maravilhosa. Olha como tá linda. Espero que você tenha gostado, tá bom? Peço a você que se você gostou desse vídeo, deixe o like. Ajuda muito o vídeo, tá bom? O YouTube recomenda o vídeo e ajuda o vídeo a ter mais visualizações, a que mais pessoas possam ver, né? E também compartilhe se você puder, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. também avisando vocês que tem um vídeo no canal já rolando de comemoração dos 50 mil. O título dele é Rumo aos 50k, tá bom? Dá uma passadinha lá, deixa seu comentário que vai valer o seu comentário lá, tá bom? Se você assistir o vídeo, deixar o comentário, vai valer para o dia do sorteio, tá bom? Então dá uma passadinha lá, assiste o vídeo, que tem vários mimos legais que a gente vai, nós somos em 5 presenteando vocês, tá bom? E lá no vídeo você vai entender melhor. E daí, meus queridos, também dá outro recadinho para vocês, olha, os comentários, o YouTube deu uma mudadinha lá nos comentários, vai ter vídeos que vocês vão ver aquela parte de deixar os comentários lá embaixo, aonde costuma ser, mas vai ter vídeos também que vocês vão ver os comentários lá em cima, logo abaixo do inscreva-se, tá bom? Então, assim, às vezes tem pessoas que podem achar que não está mais, mas ele está lá. Ou ele vai estar na parte de cima, abaixo do inscreva-se, ou ele vai estar lá embaixo, no lugar de costume. É o YouTube que está fazendo isso agora, não sei se é um teste ou se vai ficar mesmo, sabe? Mas daí eu peço a vocês que querem deixar o comentáriozinho de vocês, que é muito bem-vindo, dá uma olhadinha, se ele vai estar na parte de baixo ou na parte de cima, tá bom? E eu agradeço muito a vocês e vou responder vocês também. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Terminar com ela que olha... de todos. E aí,